Tantos anos E ainda lembro o dia que ela foi embora Nunca mais tranquei a porta esperando ela voltar Lembro nós dois naquele barco Beijos molhados ardentes de amor É um tipo de sereia E um humilde pescador Naveguei nessa paixão Fui lá no fundo Mergulhei nas profundezas No mar de ilusões Acreditei no seu sorriso Falou te quero e te necessito Como as ondas só lá foram embora Agora minha praia é solidão Navega coração Procure outra sereia Navega coração Não vire um grão de areia Sai dessa coração Reencontra uma saída Navega coração Muda de vida Ei, meu parceiro Fernandinho Vamos juntos cantar essa linda canção É isso aí, Paulinho É os atuais Bailão raiz Naveguei nessa paixão Naveguei nessa paixão Fui lá no fundo Mergulhei nas profundezas No mar de ilusões Acreditei no seu sorriso Falou te quero e te necessito Como as ondas só lá foram embora Agora minha praia é solidão Navega coração Procure outra sereia Navega coração Não vire um grão de areia Sai dessa coração Encontra uma saída Navega coração Muda de vida Navega coração Procure outra sereia Navega coração Não vire um grão de areia Sai dessa coração Encontra uma saída Navega coração Muda de vida Navega coração Muda de vida Não vire um grão de areia